Fala galera, Marcos da Hora, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste E bom, tropa, hoje iniciando um servidorzinho aqui, tropa Vamos curtir um pouco dessa maravilha desse mapa aqui, tropa Eu gostei muito desse mapa, galera, eu gostei muito mesmo Pra mim ficou sensacional E eu entrei na rodada de guerra, a primeira coisa que eu vi Foi muita gente reclamando desse mapa, que não gostou Que encontrou bug, não sei aonde, cheio de hack, enfim, tropa Os hacks que tinha, galera, não tá mais funcionando, tá? Pra quem não sabe, os hacks que tinha não tá mais funcionando Porém, o criador, quem cria essas porcaria desses hacks Já disse que tava arrumando essa questão dos hacks que não tá funcionando, tropa Então provavelmente aí, em torno de dois ou três dias Aqueles hacks apelão que tava funcionando vai voltar a funcionar tudo normal Então, não adianta, tropa, infelizmente não tenho o que fazer com esse jogo Pra mim não muda nada, eu não jogo sério, eu não jogo por medalha Eu não jogo pra ficar passando raiva, né, velho Apesar que esse dia eu andei passando raiva por causa de hacks, né, tropa Mas, eu vou até, como eu tô mostrando pra vocês no vídeo aí, galera Tô até tampando um pouco de nome de personagem, né Que dá hora de matar ali, ou o personagem que aparece Já pra isso, né, galera Pra poder não ficar aparecendo hack no vídeo, né, tropa Senão a galera vai começar a usar hack Só pra poder aparecer no vídeo, né, tropa Infelizmente tem gente que pensa assim, tá? E pra não incentivar esse uso de hack, né, esse tipo de coisa Então eu vou tampar o nome de personagem Vou tampar o mapa meu aqui também, tá? Pra os personagens também não entrarem aqui de hack e ficarem enchendo o saco Porque isso, querendo ou não, acaba atrapalhando, né, galera Quem quer jogar sério o jogo, né? Eu não jogo sério, porém Essas coisas atrapalham sim, galera Quem quer jogar sério, tá? Eu não vou ficar falando pra ninguém parar de usar hack Porque todo mundo já é bem adulto, né, galera Todo mundo já tem a inteligência própria Não precisa de alguém chegar e ficar falando Ah, isso aqui tá errado Para de fazer isso, que isso é errado Isso e aquilo Enfim, cada um sabe o que faz, né, tropa Então se você sabe que Se você acha que tá fazendo a coisa certa Continue fazendo, né Eu vou focar mais no que eu tenho que fazer, né, galera Que é fazer aqueles vídeos insano Mais legal pra você, né, tropa E vou melhorar a cada dia que passa Então é isso, galera A partir de hoje eu vou evitar O máximo possível, tropa De qualquer assunto que envolva Esse nome hack, tá, tropa Qualquer coisa que estrague o jogo, tá? Qualquer tipo de jogo, tá, tropa Não tô falando só do last, não Mas de qualquer tipo de jogo, tá? Eu vou evitar falar desse assunto Vou evitar qualquer coisa relacionada A esse tipo de assunto, tá bom? E agora vamos pro jogo Se nos divertir, né, B.O. Tenta, olha Tomou só uma na testa, ó Isso que tem visível, coitado, Pratina Oi, Pratina Tá pelado aí, Pratinovski Cuidado, viu, Pratina Já, já, chega um carinha aí de você Você tá peladinho, sem roupa Tá sem nada aí, Pratinovski Galera, é o seguinte Eu vou fazer... Como é um mapa novo O jogo mudou completamente, tropa Eu vou começar... Ó, bugzinho É... Eu vou começar a fazer o seguinte, tropa Eu vou primeiro liberar Aqueles quadradinhos aí Pra poder guardar o loot Que fica travado, né, tropa Eu tô aqui, ó Praticamente uma hora no servidor Ó, tem um lugar diferente aqui, tropa Aquele negócio da ponte que eu falei, ó Não é a ponte não, galera É meio que uma... Um túnel, sei lá o que que é isso Vamos ver aqui agora, né Eu vou meio que não cortar o vídeo aqui Pra mostrar pra vocês certinho também O que que tem aqui dentro Porque eu também não sei, tá, galera Não tinha entrado aqui ainda Então agora como o jogo mudou completamente, tropa O que a gente vai fazer... Ah, galera Antes de tudo Eu vou falar pra vocês O seguinte, tá Dentro da água, galera Tem uns barcos que atiram, tá Então pra você que é acostumado Correr de alguém que tá te atirando E correr pra dentro da água Toma cuidado, tá Agora dentro da água Tem uns barcos lá É... Que eles ficam atirando em você Dentro da água, tá Então ele te mata muito rápido também, tá Só que é só você mergulhar também Você já... É... Ele não atira em você, tá bom Só que você que é acostumado A gente não sabe Não tá sabendo ainda Se você entrar dentro da água Ele tem barco lá dentro E ele vai atirar em você E vai te matar, tá bom Como eu tava falando, galera Agora como o jogo mudou completamente, tropa Eu vou fazer o seguinte Eu vou entrar no servidor E vou fazer de tudo pra liberar Primeiramente liberar Esses quadradinhos, galera Que tem ali do cofre, tá Pra você conseguir guardar o loot É... Sempre já... Você já libera logo no começo ali Já libera um Que eu sempre compro, né, galera Que é 10 tiquezinhos Só é baratinho E você fica assim Pelo servidor inteiro, eu acho, né Então eu já coloco as peças ali Toda peça que você pegasse Você não precisa ficar colocando Que eu achava que ia ser assim É... Você pegava uma peça Você tinha que entrar na mochila E ir lá e colocar ela no cofre Toda hora, né Então cada galão que você pegasse Você ia ter que pegar E colocar ela dentro do cofre Mas não, ela já vai automático, tá É... Todo loot que você tiver Ó, tem caixa Sabia que ia ter caixa aqui Tem esses negócios O que é isso aqui, galera? Você obteve senha 2 do dígito 1 Quer dizer, você obteve A senha 2 da senha 1 Sei lá, não entendi isso aqui, não Toda hora eu tô achando Esses negócios aí, tropa Eu não sei pra que serve Pra quem já descobriu também Já comenta no vídeo aí, tropa No próximo vídeo aí Você vai encontrar esse vídeo Eu já falo o que é, né Ó, aqui tem um cartãozinho verde Opa, aí tá full, hein O problema é que eu não achei Nenhum cartão verde até agora, tropa Nenhum, nenhum Os negócios pra mim É pra comprar Ele também mudou, né, tropa Ó, o giradorzinho já tá aqui O que é isso aqui? Não dá pra pegar, não é nada Não, acho que é só coisa de enfeite mesmo Só pra fazer parte do jogo, né Pra enfeitar O que é isso? Parede de pedra? Ué, dá pra raidar, galera? Aí, quando você chega aqui Mostra o nome aí Por que que do lado não aparece? Vai, tropa Acho que dá pra raidar esse aqui, hein, galera Tropa, quer saber de uma coisa? Olha, ó Aqui você vem aqui e não aparece Aí você vem aqui e aparece o nome Como se fosse uma parede de uma base, ó Bom, galera, eu vou tirar a dúvida agora Vou fazer o seguinte Eu acho que já dá pra me resgatar A bomba óleo aqui, ó Ah, dá mesmo, ó Vou resgatar agora Vou fazer o teste agora, mas Será que dá pra raidar isso, tropa? Galera, dá pra raidar Dá pra raidar, tropa O que que tem atrás dessa parede, meu Deus do céu? Não vou usar minha bomba óleo, não, tropa Agora que eu lembrei Eu tenho que aprender ela Eu acho que ninguém vai perceber isso daí não, galera Então eu vou correr Vou fazer minha base Vou upar a bancada Em vez de eu raidar uma base logo no começo Eu vou vir raidar isso daqui Eu não sei o que que é Não sei o que que é Ó, achei uma marreta aqui, galera Vamos ver se dá dano mesmo Ó, dá dano, galera Dá dano, dá pra raidar Vou até parar Ó, tem um cara aqui Vou parar de bater ali Senão ele vai ver Tome Nem tá não É só uma na testa Você morreu a bota Platina Espeitado, Fabi Mostra logo, Platina Oxi, usou o rivê Platina Platina Oxe da mãe Foi lá onde que eu tava batendo Ah, Platina, miserinha Oxi Ué, Platina Você não pagou a internet hoje não, foi? Tome Tomou 49 Ô, meu Não é nem pra ter uma pistolinha aqui agora Olha Só uma no meio da testa dele Meu Deus Olha, não tem pra resgatar a pistolinha ainda Não tem nada pra bater nesse Platina Nada pra tirar, meu Deus do céu Vertei a fundação aqui Olha aí, galera Consegui parar ele na fundação Não consegui bugar Mas ele ficou parado, né Consegui matar ele Parado, ele tava bugado, né Infelizardo Eu odeio, Platina Se você tava com luz travada Pra que correr desse jeito, Platina? Bom, galera, ó Acabei de encontrar o primeiro hack aqui, troca Tá dentro do caminhão aqui, ó Tá aqui debaixo do caminhão Vem aqui, Platina, vem Vem mostrar suas habilidades Tô com luz travada Meu luz mais importante que é as peças, né, galera Tá travada também Não vai conseguir pegar, não Ó, os dois ali ajudando ali, ó Platina Toma na testa Ih, meu negócio é bosta Platina Esse peito alfa, bem Eu não sei se era esse Que era o hack Falando em hack Até essa palavra eu vou evitar falar, galera Essa palavra hack aí Até isso eu vou evitar falar Porque esse nome já tá Essas coisas nesse jogo aqui, galera Já tá Meu Deus Já tá infestado demais, já, troca Não aguento mais nem ouvir essa palavra mais Bom, eu vou fazer logo na minha base aqui, né, troca Vou fazer um quadradinho mesmo Depois eu vou fazer a base em outro lugar Não sei onde eu vou fazer a base ainda Eu vou fazer por aqui mesmo, troca É, um quadradinho por enquanto Mas é por causa da Que eu quero hidear aquela parede lá, tá, troca Eu quero ver o que que tem lá atrás Aquela parede É uma coisa nova no jogo Quero ser um dos primeiros aí A descobrir o que que tem lá atrás, tá bom? Se você também tá curioso Quer saber o que que tem lá atrás Aquela parede, pratinho Nossa, que já se inscreve no canal E deixa o seu like Ó o pratinho aí, galera Tô fingindo que eu tô bugado Tome Tome Corre não, pratinho Volta aqui aí Ó, na terra, santo Tome, morreu com a bosta Tinha esse peito alfa, bem Você fica parado, galera Ó, o cara tinha coisa Por que que o Renato tirou? Ah, sem munição Você faz o seguinte, galera Você fica parado É, perto de um galão Com o facão na mão O cara vem correndo Achando que você tá bugado, troco Ou que você tá escrevendo Ou seja O cara tá pensando Que você não tá vendo ele Você tá vendo Quando o cara tá vindo retinho Com você, troco Você dá só uma na testa Você deixa mirado Bem certinho na testa Mas é só um É pá e buff Que eu acho que vai pro chão, velho Ó lá, ó Deu 426 peças, ó E eu nem precisei formar direito, né E eu tô formando mesmo Só aqui na frente da base, né, galera Na frente do Jarvan Ó, me diz que deu uma travadinha ali Mas enfim, né Ó lá, ó Lá vem outro patinho, ó Fazer de conta que nem tô vendo ele, ó Travado Ah, não deu certo Eu achei que ia cavar mais, troco Pensei que ele ia me atirar Vem aqui, bruxa Não vai Tô mostrando a testa Isso, vai Coloca a fundação, hein, seu bosta Não dá pra colocar a fundação Mais perto da estrada, não, seu bosta Volta aqui pra atira Tome, tome Poxa, não atira, não, hein Ah, platinho desgramado Ah, bug Volta aqui pra atira Tome Tome Ah, mas não é possível Vai, não tem que ver nada Toma, morreu, bruxa Tirei esse peito alfa, bem Se você mirar, você não acerta Se você não mira, você acerta Eu não entendi esse jogo, não Tirei nada também, não Ah, não, tinha um pouquinho de coisa Bom, pelo menos as peças que eu precisava Pra prender a bomba óleo Eu já tinha Já tenho agora, né, troco Ah, não, deu 32 só, galera Bom, eu vou formar esse resto de peças aqui Falta, troco Daí eu já vou prender a bomba óleo A gente já vai correndo Naquela parede Rai da ela Ver quantas bombas que vai também Vai, é um boot É um boot Eu jurava que a gente tinha Ah, galera Tinha que tirar uma dúvida Ah, que bosta Eu jurava que nessas atualizações Iam colocar Olha o pratinho aqui, ó Vai o pratinho, tome Errei o tiro de novo Meu Deus do céu Ah, o final acerta um tiro Eu sou polido Nossa, o celular Tô acertando Ah, não sei porquê Meu Deus do céu, toma Toma Tomou 20 Tomou 70 Morreu igual bosta Platinho Espeito alfa, bem Não adianta, pratinho Novski Usa o reviver, pratinho Não usa Acabou a minha munição, pratinho Não tem mais munição Não tem como eu te matar Usa o reviver, usa Usa o reviver, pratinho Ah, pratinho safado É, mas o experimento foi esperto Ué, por que que não guardou a peça? Não vendiu você não, pratinho Novski Bom, a vez aí tinha outra coisa Mais importante pra guardar, né, galera Talvez combustível, né Que pra iniciador também Precisa de combustível Pra fazer as forjas Bom, mas vamos levar os fluxos Pra base, logo Que agora já dá pra fazer Ó, 234 Precisava só de 150 Se não me engano Pra fazer Pra estudar bomba óleo Vamos estudar bomba óleo Agora já vamos lá Raidar aquela parede E vamos finalmente descobrir O que que tem lá, pratinho Novski Ó, as forjas também não mostram O que que tá O fogo queimando, né, galera Porém O jogo tá bem mais leve Do que tava, né, galera Pra mim ficou sensacional, tal Perfeito Do jogo mesmo aqui Desse mapa, galera Eu não tenho absolutamente Nada pra reclamar, galera Tá, pra mim tá sensacional Tá perfeito, tá Comenta no vídeo também O que que você tá achando do mapa E o vídeo vai ficando por aqui Pratinho Novski Que continua amanhã, tá bom Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui E então